O ano de 2015 foi muito vitorioso para as meninas do vôlei do Clube Curitibano. Agora, mal começou o ano de 2016, a galera do Sub-20 já tem muito o que comemorar na primeira competição do ano. Sai ano e entra ano e as meninas do vôlei do Clube Curitibano mantém o alto nível de jogo. A consequência deste bom desempenho é a colheita de bons resultados. Algumas atletas que disputaram a Taça Curitiba, realizada aqui no clube, defenderam a seleção paranaense no Campeonato Brasileiro, disputado no Rio de Janeiro no começo de março. Mal essas meninas desembarcaram em Curitiba e já se juntaram as demais jogadoras da equipe Sub-20 na preparação para a Taça Curitiba. A recompensa deste esforço veio com o troféu de primeiro lugar. No último set que a gente perdeu, que a gente errou bastante, no primeiro set a gente saiu atrás e conseguimos ir buscar, isso é fundamental porque tem que ter o poder ali também de reação, que é o erro normal dentro do vôleibol. No segundo set a gente conseguiu errar muito pouco, que é o nível onde a gente quer chegar nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos estaduais, errando bem pouco. Por um primeiro momento, com um mês de treino, assim, foi positivo. E essa categoria Sub-20, o nosso time é quase inteiro Sub-18, com ainda várias peças Sub-17. Então foi bem bacana. Já na categoria Sub-16, o time é composto por muitas jogadoras que estão começando agora no clube, mas que mesmo sob a pressão da estreia, conseguiram se manter firmes dentro de quadra e realizaram um belo trabalho. A outra equipe é quase inteira nova, a gente tem quatro do ano passado, uma base, logicamente, e as outras meninas vieram de fora, na peneira, e a gente está avaliando. O primeiro jogo foi excelente, no primeiro momento, elas conseguiram executar bem, os primeiros set erraram um pouquinho mais, mas mesmo assim conseguiram fazer um set elástico, e o jogo foi bem bom, assim, a gente vai ter bastante desafio, que tem bastante equipes boas também aí para frente do campeonato. As meninas que vieram da peneira, como que elas saíram nesse jogo? Muito bem, muito bem. Os primeiros cinco pontos estavam morrendo de medo de jogar, normal, mas depois se soltaram, aí saiu o saque, saiu o ataque, saiu a jogada, saiu bem legal. Com pouco mais de um mês treinando na nova casa, e estreando com o pé direito, essa jogadora está muito confiante na sua evolução dentro do curitibano, devido ao suporte que o clube oferece aos seus atletas. O clube tem uma estrutura sensacional. Em um mês que eu estou aqui treinando, eu já cresci muito, e isso é um avanço muito visível. Então, o clube dá um apoio sensacional para a gente. Parabéns às meninas, parabéns à Comissão Técnica, às famílias das atletas, por mais essa conquista, a primeira do ano, espero que aí 2016 seja repleta, como foi o ano passado. Acompanhe o Viva Esportes nas redes sociais, Facebook, YouTube, e até o próximo programa. Obrigado, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí